E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Lays, estamos começando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser vídeo sobre casas, tá? Então se você quer comprar, quer vender sua casa em Portugal, chame a gente no direct ou lá no nosso Instagram, Família Della Torre, que nós vamos ter o prazer de ir até a sua casa ou fazer uma venda pra você. Tchau, tchau. Bom, estamos aqui em Orem, pra quem não conhece Orem, nós estamos bem no centro de Portugal, tá? Orem é uma cidade bem no centro de Portugal, ao lado de Fátima, que é uma cidade mais conhecida com peregrinação do mundo. Estamos a o quê? 1h47min de Lisboa, estamos 2h mais ou menos de Porto, 22 minutos de Leiria, então já viram, né? A gente tá perto de tudo, estamos bem no centro de Portugal. E Orem é uma cidade muito tranquila, você que busca por qualidade de vida, ao lado de muitas paisagens lindas, e ao lado também de um pouco histórico de Portugal, Orem é o lugar certo, tá? Então vamos apresentar essa casa e falar pra vocês, essa casa está um show e eu já vou te mostrar o porquê. Então, bora conhecer essa linda moradia com a gente. Música 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 Bora entrar? Vamos lá conhecer então a casa? Música Detalhe já dessa porta, super bonita, né? E vocês já viram aqui. Vai ser toda clean essa casa, toda clean, toda bem branquinha. O chão toda madeirada, sistema de LED, iluminação toda de LED e as tomadas já é tudo moderna, tá gente? A casa tá toda nova, toda nova. Como diz aqui em Portugal, é estrear, né? Ó, já vê, já vê que é uma coisa muito linda ali, né? Vamos pra cá então. Essa parte de cima tem quartos, então vamos mostrar o primeiro quarto, aqui. Aqui é o primeiro quarto, né? Que é esses prateleiros, ou pode fazer também de escritório, né, Diego? Exatamente. Também dá pra fazer. Tem tomadas em todos os lados da parede de tomada e aqui já tem tudo, os cabelos de internet, de televisão, tudo passado pra TV e internet, tá? Janela, duas janelas. Essas decorações são lindas, né? Mas estão lindas. Então esse aqui é o primeiro quarto da casa. Agora vamos seguir pra cá. Aqui nós temos o primeiro banheiro da casa, a primeira casa de banho. Toda moderna, viu gente? Gente, gelinho, olha que coisa mais linda. É um charme, né? Muito bonitinho, hein? Muito mesmo, esse piso, essa cerâmica, né? Toda detalhada. O box de vidro, o chuveiro, um chuveiro todo moderno, preto. Chuveiro black, que eles falam. A pia também toda moderna. E esse detalhe aqui, rústico, né? Deu um charme. É, super legal, deu um charme. Por quê? Porque a casa é toda de tom amadeirado. Então, esses detalhinhos dão um charme, dão um diferencial. E aqui nós temos o quarto, né? O segundo quarto da casa. A gente deixou a manhã aberta assim, que é pra vocês verem um guarda-rubo. Novinho, branquinho, porta de correr. Bem espaçoso, já com as repartições. Ali com a porta, né, Lásia? Porta e janela. Sim, aqui você tem uma varanda, né? Exatamente. Aqui é uma varandinha. Não, olha essa vista. Olha essa vista, galera. Que lindo. Ali já é a ponte. E você pega pra ir pra Lisboa e pra ir pra Fátima. É uma vista coisa mais linda. É muito charmoso. Como você pode também fechar, né? Tem os estouros, né? Estouros. Vem. Aqui tem um lado de lá. Ah, lembra que eu falei? Que a parte toda, um pouco nos detalhes rústicos da casa moderada. Olha só que legal, né? E aqui também tem aquela repartição. A mesma coisa que tem naquele outro quarto, tá? Bom, então a gente viu aqui também as outras entradinhas de internet, de TV. Então aqui na parte de cima tem dois quartos, uma casa de banho com varanda e tem um soco. Aqui ainda tem um soco. Olha essa estrada. Que bonita. No soco, minha gente, dá pra você fazer mais um outro parque. Ou com escritório aqui no soco, né? Ou um espaço pra academia, sei lá, usar a imaginação. Olha o tamanho. E alto, né, Diego? E bem feitinho. Não, bem feitinho. Porque olha aqui, ó, a cobertura. Qualidade. O chão também é todo... Ele dá todo um toquezinho pra ficar bem assim, um ambiente de amadeirado. Bem bonito, eu gostei bastante. Bem reforçado. Muito bem reforçado. Todos os lados. Tem tomada. Então tomada aqui na casa não é problema. Tem a janela. Que é um ponto positivo, né? A janela. É, no sótão. Isso. Um ponto positivo. E é isso, gente. O sol também é bem grande. É pra você fazer um quarto bem espaçoso, né? Então podemos dizer que aqui em cima tem dois quartos. Dois quartos mais um, né? Então vamos conhecer o restante da casa, né, gente? Bom, então vamos conhecer agora a sala e cozinha. Tá bom, gente? A sala e a cozinha aqui é open space. A escada já muda de tom, né? Já é o tom de marfim. Olha. Que lindo aqui, gente. Eu vou comprar. Você não tava, Diego? Faço. Qualidade. Tudo aqui tá com qualidade. É. É uma casa moderna. Num lugar com muita... Muita vista bonita, né? Você tem vista linda em todos os lados. E só a casa não. E volta, né, gente? E a localidade, né? Não, e você tá num lugar bem turístico. Por quê? Nos dias, né, de peregrinação e também cidade, eu acho que é muito turístico. Muito mesmo. É uma cidade muito linda. Porque a gente tá doado, né? Então aqui é a sala, né? Que é onde você colocaria seu sofá, a sua televisão aqui, um descartinho. Nesse espaço todo daqui. Aqui vocês podem ver que tem dois janelões, dois portos, né? Que a gente já vai abrir pra mostrar pra vocês. Aqui é tudo automatizado, tá? Então, quando a gente abre essa janela aqui, é tudo automatizado. É só apertar e... Ela ama. Aqui, a gente, embaixo da escada, é tudo bem aproveitado. Nós temos armário. Olha que beleza. Só daquele tonquinho. Foi bem aproveitado, né? Demais. Ó. Então tem armário pra guardar as coisas. Tudo branquinho, tudo clean. E esse artário todo planejado. E essas luzes, né? Esses pendentes de decoração, que dão charme, né, linda? Falando em luzes, o que vocês estão vendo aqui em cima? São essas. É. Ó. Apagou? Você viu? Muito bonito. Muito lindo. E aqui, esse armário planejado, né? Que eu não preciso nem falar como ele é lindo. Super moderno. Essa bancada aqui. Essa placa de bico. O forno. É tudo novinho, novinho, novinho. Ninguém usou. Tudo que daqui é novo na casa, viu, gente? Tudo daqui é novo. É... O que eu ia falar pra vocês. Aqui já tem, ó. O fogão do forno. Exaustor. Aqui, ó. O negócio da coifa, né? E aqui, sabe o que você tem? Uma máquina de lavar louça. Novíssima. Novíssima, novíssima. Tudo que tá aqui, gente, tá tudo com manual já. Olha. Tudo com manual. Tá ali no manual do fogão, do forno também. Tá tudo novinho. E você pode falar assim, ah, mas em casa é de madeira. Sabe o nosso site de madeira? Aqui. Aquela geladeira embutida, no armário embutido, né? Muito bom. Muito, muito bom mesmo. E as tomadas, né? Também tem bastante tomada. Aqui e ali. E essa parte, você vai parar aí da cozinha, ó. Como é cozinha, pode espirrar gordura, alguma coisa e não estraga o chão moderada. Essa parte é de cerâmica, da cozinha. E o tom da cerâmica, é o mesmo tom do armário. Todos se entendem. vocês. Que top, né? Muito bonito mesmo. E você pode abrir um e deixar outro, porque elas não... Eu que apertei tudo junto, tá? Mas você pode abrir um e abrir outro. E o quintal? Era quintal que você estava atrás de uma casa. hoje é que você vai ter um quintal bem bonito, com uma vista maravilhosa, espetacular. Olha. Olha que bonito esse chão, né, Diego? Pra você lavar. É um chão prático pra você lavar. Esse arco dão charme esses galhos secos, né? Dão charme, mas é porque é verão, né, gente? Fica seco o galho. Eu tenho todo esse espaço aqui, ó, de terreno. O que eu gostei, Lás, é que ele deixando assim, o proprietário que comprar essa casa, né? Pode fazer o que ele quiser. Ele pode ter, né? A escolha dele, fazer o que ele quiser aqui embaixo. Isso é muito importante. Você pode fazer o seu jardim, sua piscina, reformar do jeito que, o que ele quiser, né? E aqui tava tudo, antes da gente vir, né, a gente sempre conversa com o proprietário, aqui tava tudo aparatinho, mas vai crescendo, porque a terra é boa, então cresce muito rápido. Por isso que já cresceu a régua, como eles dizem, né? Mas o que tal, como vocês podem ver, até essa escadinha, ó, que legal, é que pra você jogar uma água, já escorre tudo aqui, já nem vai lá pra baixo. Bom, vamos lá pra dentro, depois a gente continua, porque ainda tem mais parte pra vocês verem. Então vamos conhecer. Aqui, do lado de cá, nós temos uma suíte super chique. Então vamos conhecer aqui, ó. Primeiro, esse lado aqui é um lavabo, tá, gente? O dia que vai entrar, porque esse daqui é menorzinho. É um lavabo, e é só a sanita e a pia, né? Com janela, o armário tudo novinho, o chão de cerâmica, cinza. Aqui temos mais armários, olha só. Porque aqui, ali é embaixo da escada, né? Então precisa aproveitar, ou vão lá de cima. Então aqui tem armário, esse armário maior, ó. Cabe uma pessoa aqui dentro. É grande. E agora vamos conhecer a suíte da casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que quarto bonito, gente. Eu adorei. Olha esse espaço de armário, de guarda-roupa. Então já o guarda-roupa. Super grande. Um espacinho aqui pra cabeleira. Ó. Todas as repartições já, gavetas. Você pode colocar uns pênis aqui também. Muito bonito, né, Diego? Demais. E aqui a gente tem a capa de planta. chique, viu? Chique mesmo. Olha. É o mesmo modelo que a casa de bola de cima, né? O formato dos bis e da Seranto, o mesmo modelo. Só que esse tem muito mais espaço. Aí tem essa chave de lá de fora, esse peitinho. O chuveiro também, igual a de cima, é preto, né? Chuveiro black. Box de vidro. E aqui tem duas cubas. E também a parte lúdica, né? Ó. Você tem bastante espaço aqui. Muito lindo mesmo. Aqui as luzes também. Luzes de LED. E aqui você tem essa porta. Aqui você tem essa porta. com acesso ao quintal. O outro lado do quintal. Aqui você pode colocar alguma coisinha pra enfeitar e tal. Como é próximo do quarto. Aqui tem a torneira. Pra você poder lavar. Nossa, eu gostei. Muito bonito isso. Acabou? Não? Não acabou. Tem esse espacinho aqui. Que é o espaço pra arrocagação. É uma dispensa, né? É uma dispensa. E o chão é igual ao chão do banheiro. Da casa de banho. Cinza também. De cerâmica. E aqui nós temos uma garagem. Uma garagem fechada, gente. Uma das garagem. E como vocês podem ver é portão automático, né? Tem uma garagem lá. Que fica a porta. Não abre o portão. Você também quebra o portão antes de abrir a porta. Mas você não põe pra ficar. E você tem mais esse espaço aqui do quintal. Que pra cá é a rua. Então você tem também esse portão automático. E aqui os muros são baixinhos mesmo. porque a segurança daqui é ótima. A qualidade daqui é top. E olha aqui. Essa é outra parte de quintal. Que lindo, né? Olha a vista que você tem pra sua casa. Aqui. Que bonito, né Diego? Muito bom. Nossa, gente. Fiquei sinceramente encantada com essa casa. Que lindo. Você olhar ali aquela paisagem, uma tranquilidade. E a gente deixou fechado, né? A gente fechou pra vocês verem ele fechadinho como que fica bonitinho. tudo fechadinho. Não se vê nada. Tem fechadinho. Maravilhoso. E são várias moradinhas, né? Você tem bastante vizinhos também do lado. Vários vizinhos. É uma cidade muito turística, muito procurada. Essa região é uma região muito procurada, viu? E é uma região, gente, como é turístico, né? São, às vezes, estrangeiros que procuram também pra morar. Agora é hora de finalizar o vídeo e falar o valor, né, minha gente? Vocês viram, né, que a casa toda nova, como diz aqui em Portugal, a estrear. Tá tudo com etiquetinha, tudo certinho, só pra você entrar e morar antes de fazer obras. Localização excelente, né? Estamos aqui em Orem, muito localizada, região central de Portugal. E o valor pra venda é 270 mil euros. Ficou interessado? Quer negociar? Quer ter mais informações? Eu vou deixar o link na descrição. é só entrar, guarda o link e chamar a gente que a gente conversa, tá bom? Até o próximo vídeo. Espero vender pra você. Tchau!